Aí mãe, aí Mamãe reclama porque eu sou gastão Antes eu nem tinha uma condição E eu me zonou que eu tinha vontade de ter Hoje tem a coleção E as piranha que me ensinam Hoje ela joga o mundão E as piranha que me ensinam Hoje ela joga o mundão Eu sou maluqueiro, sou pobre louco E uma buceta por dia ainda é coca Eu sou maluqueiro, sou pobre louco Caralho, Zê Nenê E uma buceta por dia ainda é coca Eu sou maluqueiro, sou pobre louco E uma buceta por dia ainda é coca E uma buceta por dia ainda é coca Aí mãe Aí mãe Aí Porra Aí Caralho, Zê Nenê Mamãe reclama que eu sou gastão Antes eu nem tinha uma condição E eu me zonou que eu tinha vontade de ter Hoje tem a coleção E as piranha que me ensinam Hoje elas jogam o mundão E as piranha que me ensinam Hoje elas jogam o mundão Eu sou maluqueiro, sou pobre louco E uma buceta por dia ainda é coca Eu sou maluqueiro, sou pobre louco E uma buceta por dia ainda é coca Eu sou maluqueiro, sou pobre louco E uma buceta por dia ainda é coca 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 Porque eu sou maluqueiro, é coca E uma buceta por dia ainda é coca